Vocês estão acompanhando aí, uma das vítimas, a senhora que vai para o orto-trauma. A gente estava ali em cima, caiu tudo, caiu telha, caiu linha, caiu forro, caiu tudo. E quantos feridos? Quatro. Caiu telha de brasilite, telha de alumínio, gesso, linha, tudo em cima da gente. Nós estamos aqui, eu estou com a cabeça doendo, não vou postar porque não chegou a ser tão grave, né? O pé está doendo, os pés, ela também levou pancara na cabeça. E eu estou indo deixar o carro da amiga que está indo aí na ambulância. Foi numa salinha que tem lá atrás, que a gente botou um gesso e o gesso caiu. Um gesso para botar contra o gesso. Pode mostrar porque a mulher disse que foi uma coisa do outro mundo? Como é o nome do senhor? Namã. O senhor é o diretor daqui, é isso? É. Namã de quê? Namã, FG de Silva. Namã? Namã. Namã, Namã. Fibra, é. Certo. O senhor Namã, quer dizer que não foi nada grave? Nada, 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 foi todo mundo. Embora ninguém se machucou, porque agora... Mas foram quatro pessoas para o hospital. Mas por causa de pressão, de coisa, não teve ninguém se machucando. O senhor Namã, quer dizer, não teve ninguém se machucando? Não teve ninguém. Sim! Sim! Que queparente! Não tem uma camissão antesrala, cuidado! EstáDENO